Olá, meu nome é Aurélio Bellas, vou apresentar mais um caso no quadro Doutor Explica. Essa paciente que morria de medo de dentista, ela se queixava da pasta estética, ela sentia dores na articulação e precisava de enxerto ósseo. Ela nos encontrou pelas nossas redes sociais, veio aqui para Brasília e em uma semana nós havíamos terminado todo o tratamento dela, inclusive o enxerto e o implante. Fizemos o mock-up, na terceira sessão nós fizemos o enxerto ósseo através de sedação endovenosa que deu um médico anestesiologista e depois ele vai para um quarto de repouso, umas quatro horas depois vai para casa. Seis meses depois essa paciente voltou para Brasília para fazer a complementação do tratamento odontológico dela, que era a colocação das próteses sobre os implantes. Terminamos e ela voltou para a cidade, o Nair, e seis meses ela volta aqui para fazer a manutenção.